O mamute congelado foi pego pelo Zoso e se transformou em um palhaço da Dark Web E ele é um palhaço muito malvado que gosta de filmar as suas vítimas E hoje eu aqui no PKXD galera vou trazer pra vocês como virar o mamute congelado versão palhaço da Dark Web É isso aí Então já vai deixando bastante gostei nesse vídeo Inscreva-se no canal se você não é inscrito e bora lá galera Faz um tempinho que eu não gravo vídeos de PKXD então eu resolvi trazer esse de como virar o mamute congelado aqui dentro do jogo Então vamos para o salão de cabeleireiros porque é lá onde a gente faz as melhores transformações de dentro do PKXD E se você gosta das transformações aqui dentro do jogo comenta aqui no campo dos comentários Eu gosto porque aí cada vez mais eu trago mais vídeos pra vocês de como virar personagens aqui dentro do PKXD E lógico galera nós vamos continuar observando as coisas que acontecem no mundo da Dark Web Beleza? Então bora lá Porque o mamute congelado ele está com um cabelinho azul Então eu já vou começar aqui pelo cabelo porque o cabelo dele está muito diferente Esse daqui ó esse daqui é legal pra fazer de mamute congelado Eu já gostei bastante acho que vai ter que ser esse mesmo pessoal Então eu já vou deixar esse daqui azulão Deixa eu ver aqui se eu pintar ele de azul aqui ó Esse azul aqui está ótimo Maravilha pessoal E agora a gente vai fazer o seguinte Vamos colocar também um rostinho né de palha Olha esse daqui está perfeito para o palhaço mamute congelado Quer dizer perfeito perfeito não está Só faltou o olho também ser em vermelho E aqui ó a sobrancelha ser azul Aí ficaria perfeito Mas eu já gostei bastante Então eu vou deixar esse daqui como o mamute congelado O que vai ser difícil vai ser a roupa de palhaço pessoal Porque é uma roupa listrada com um babado meio que preto Então vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui parecida dentro do jogo galera Eu acho que não vai ser algo tão fácil assim Deixa eu ver se eu encontro Esse daqui é listrado mas não fica legal Deixa eu ver esse daqui é listrado também mas não fica legal Esse também é listrado mas também não funciona galera Tem que ser um vermelho Tem que ser um branco com vermelho que fica muito bom mesmo Esse aqui não Ih galera será que a gente vai encontrar alguma coisa aqui parecida para a gente utilizar No nosso mamute congelado Eu acho que nós vamos ter que usar mesmo a roupinha de palhaços da Pomini galera É isso mesmo Tem essa daqui também Esse daqui é de Homem-Aranha Não 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 Esse daqui Deixa eu ver Esse daqui não Tem que ser de palhaço galera Tem que ser de palhaço Deixa eu ver se eu encontro algum bem legal de palhaço Se eu não me engano tem o da Pomini Tem um outro também Esse daqui tem a outra versão dele galera Que eu não estou encontrando Mas eu vou encontrar e já volto com vocês E olha só galera Eu já encontrei aqui a roupa A blusa aqui E também a calça Essa daqui vai ser perfeita para fazer o nosso mamute congelado Versão palhaço da Dark Web dentro do PK-XD Só precisamos de um sapato também Um sapato de palhaço para combinar com o nosso mamute congelado Tem alguns sapatos muito legais aqui dentro do jogo que a gente pode utilizar Eu vou querer um coloridão Esse daqui é muito bom Combina bastante com o mamute congelado Eu acho que eu vou deixar ele mesmo galera Olha só Com esse sapato aqui Esse cabelo Esse rosto E essa luvinha Já vai dar um charme perfeito para o nosso personagem Vamos ver aqui mais coisas que a gente pode colocar nele Para ficar bem legal Com certeza galera Eu acho que aqui já está feito essa parte das roupas Nós precisamos apenas agora Colocar sabe o que? Uma câmera Isso aí Vamos colocar uma câmera na mão deles Deixa eu ver aqui Eu acho que nessa parte aqui onde tem as câmeras Beleza Agora a gente coloca para filmar E começa a observar todos os youtubers Filmar eles fazendo vários desafios Se não eu vou transformar todos eles em palhaços da Dark Web Eu estou prontinho para colocar medo em todos os youtubers Que tal Dread Boy? Se você não ficar dançando 24 horas por dia Você vai se tornar um palhaço da Dark Web É isso aí Uau Eu gostei demais de virar o mamute E o palhaço da Dark Web né Mamute O youtuber O palhaço da Dark Web Que filma as pessoas E faz desafio com elas E caso ela não cumpra os desafios Coisas ruins podem acontecer É isso mesmo pessoal E se você gostou bastante dessa transformação de mamute congelado dentro do PK-XD Não se esqueça Já vai deixando bastante gostei E inscreva-se no canal se você não é inscrito Tui Endureza Falou e fui Abraço pessoal Tchau 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 Tchau